Deus abençoe vocês nesta noite, cante comigo assim Vem entregando Jesus Quero ouvir A honra A força e o poder Ao rei Jesus Jesus E o louvor Vem comigo adorar Ao rei Jesus Lá de cima Ao rei Vocês Os responsáveis Tudo Sentado é melhor Leva a sua mão assim Sentado é melhor A minha vida Nas tuas mãos Meu Senhor Todo meu amor Todo meu Todo meu Eu Conforme a tua justiça E cantarei E cantarei E cantarei E cantarei Yeah Yeah A ti, ó Deus Com meu viver Com meu viver Cantarei E contarei As tuas sobras Pois Pois com tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todos E todos E nele Toda a terra Eles, 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 eles Ó, ó Eles, eles Cântico de júbilo Pois tuas Pois tuas Adora ele Toda a terra Celebra, 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 celebra Te Com o cântico Com o cântico de júbilo Pois tu és O Deus Criador O grande coraó A honra Adora ele Ele tem que ser adorado nessa noite E o poder Ao rei Jesus E o louvor Aí vocês vêm Ao rei Cá, 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 cá Cá, 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 cá Cá, cá Cá, cá Ah, o Hero O Dieu O чтобы A honra Abor B ataque Abor E o Bud E Toda a oke Jesus E o louvor Alguém Jesus Só as vozes, só as vozes A honra Vocês Aumenta o volume que é pra ele Aleluia A força E o poder Ao rei Jesus Ao rei Ao rei Jesus Pra terminar Ao rei A honra A glória A glória Ao rei E o poder 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 Ao rei Ao rei Ao rei Jesus Levante a sua mão E aplauda ele Eu Devolvo o microfone Ao pastor Renato E a quem De direito E o poder 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 Ao rei